Com sua balança que pesa O bem e o mal que o filho faz Ele é pai Miguel, ele é pai Miguel Das almas Ele é pai Miguel, ele é pai Miguel Das almas Balança como pesa balança Salavá o pai Maneco Maneco chama feitiço Quem faz feitiço é feiticeiro Maneco chama feitiço Quem faz feitiço é feiticeiro Dar o ano vem a ordem do velho Quem manda o velho fazê-lo Dar o ano vem a ordem do velho Quem manda o velho fazê-lo Feitiiceiro perto de atuar Mandiga as suas ervas Feitiiceiro perto de atuar Mandiga as suas ervas E do guerreiro vem dançar E do guerreiro vem dançar Bate pé, levanta a poeira E queima coisa ruim Bate pé, levanta a poeira E queima coisa ruim Salve o feitiço do velho feiticeiro Salve o feitiço do velho feiticeiro Maneco chama feitiço Quem faz feitiço é feiticeiro Maneco chama feitiço Quem faz feitiço é feiticeiro Dar o ano vem a ordem do velho Quem manda o velho fazê-lo Dar o ano vem a ordem do velho Quem manda o velho fazê-lo Feitiiceiro perto de atuar Mandiga as suas ervas Feitiiceiro perto de atuar Mandiga as suas ervas E do guerreiro vem dançar E do guerreiro vem dançar E do guerreiro vem dançar Bate pé, levanta a poeira E queima coisa ruim Bate pé, levanta a poeira E queima coisa ruim Salve o feitiço do velho feiticeiro Salve o feitiço do velho feiticeiro Salve o feitiço do geode gasps Al allergy Al xixi 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 L riz Pai Antônio, Pai José, Sarabá, Linha do Congo, Sarabá, meu Pai José, Sarabá, Linha Africana, A Linha de Nossa Fé, Sarabá, Linha Africana, A Linha de Nossa Fé, Ouvi o tambor resonando, Lá na mata da Guiné, E era nosso pai Antônio, E era nosso pai do Cê, Sarabá, Linha do Congo, Sarabá, meu Pai José, Sarabá, Linha Africana, A Linha de Nossa Fé, Sarabá, Linha Africana, A Linha de Nossa Fé, Sarabá, Linha Africana, A Linha de Nossa Fé, E na arueira de São Benedito, Sarabatório mandou me chamar, E na arueira de São Benedito, Sarabatório mandou me chamar, E na arueira de São Benedito, Sarabatório mandou me chamar, E na arueira de São Benedito, Sarabatório mandou me chamar, E na arueira de São Benedito, Sarabatório mandou me chamar, E na arueira de São Benedito, Sarabatório mandou me chamar, Paxaque, Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Pai Joaquim é rei da Angola, Pai João é curador Pai Joaquim é rei da Angola, Pai João é curador Pai Joaquim é rei de Angola, Pai João é curador Pai Joaquim é rei da Angola, Pai João é curador Pai Joaquim é rei da Angola, Pai João é curador Pai Joaquim é rei da Angola, Pai João é curador Pai Joaquim é rei da Angola, Pai João é curador Pai Joaquim é rei da Angola, Pai João é curador Pai Joaquim é rei da Angola, Pai João é curador Pai Joaquim é rei da Angola, Pai João é curador Pai Joaquim é rei da Angola, Pai João é curador Pai Joaquim é rei da Angola, Pai João é curador Pai Joaquim é rei da Angola, Pai João é curador Pai Joaquim é rei da Angola, Pai Joaquim é rei da Angola Pai Joaquim é rei da Angola, Pai Joaquim é rei da Angola Pai Joaquim é rei da Angola, Pai Joaquim é rei da Angola Amém. 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 Oh pai Tomás, oh pai Tomás Vem no terreiro, vem trabalhar Sua falanje, com licença de Oxalá Oh pai Tomás, oh pai Tomás Quando os filhos choram, pai Roberto canta Quando os filhos cantam, vai Roberto rir Quando os filhos choram, vai Roberto cantar Quando os filhos cantam, vai Roberto rir Vai Roberto vem, vai Roberto rir